CROX GAMES O BLISSEY é um personagem de Buff Ele vai dar suporte aos seus colegas Ajudando a aumentar dano e tudo mais E recuperar life O primeiro ataque básico dele O ataque simples é o DESTRUCTOR Eu vou mostrar para vocês como é que é o DESTRUCTOR Mas antes de mostrar o DESTRUCTOR Tem um tapinha dele aqui que é simples Que é o ataque inicial De todos os personagens Ele tem um tapa aqui na orelha do macaco Olha que maneiro, olha o tapinha Pega mais de um personagem bacana Olha, pega até mais Esse é o primeiro ataque Do BLISSEY, simples Qualquer um sabe fazer Agora galera, o primeiro ataque básico dele Que você coloca é o PONT Ou, aqui está DESTRUCTOR Em espanhol Ele dá um tapa nos inimigos Em uma determinada área Um golpe vem de cima para baixo E o seu dano pode chegar A 607 no nível 3 O inimigo quando recebe esse golpe Ele é desacelerado E o seu tempo de regarca Gira em torno de 6 segundos Mais ou menos O próximo Habilidade do Jensen Aqui, no caso É o PULSO e CURA Ou RECOVER Como está em inglês Você vai recuperar seu life Quando você usa Você dá life para você E para o seu amigo que está próximo de você Então os dois recebem cura Podendo se espalhar em mais outros personagens O seu tempo de lançar novamente É 10 segundos Tem que esperar 10 segundos para lançar novamente Muito bom Quando você chega no nível 4 Você ganha outras habilidades Uma delas é o véu sagrado Esse véu sagrado Ele remove todos os efeitos negativos de um aliado E ainda previne que ele receba um stun Por alguns segundos Ou seja Essa habilidade Ela te ajuda a remover status negativos A melhora dela Vem no nível 12 Ela também concede um escudo para o aliado Então assim, além disso tudo Dá um escudo ainda para o cara Então é um bom suporte mesmo A outra habilidade galera É a bomba de ovo Essa bomba de ovo quando você lança Você impõe os inimigos para trás no processo No nível 10 ela recebe uma melhoria Que também desacelera os inimigos Muito bom para usar e destruir Show de bola Pode até jogar mais de um Viu? Aí pode jogar vários Um monte E o próximo é amortiguador ou soft boiler No caso aqui O blisse pode guardar até 3 ovos Que quando usados Curam ele e um aliado No nível 12 Essa habilidade recebe uma melhoria Que permite guardar ainda mais ovos Então para se curar aí na batalha É interessante A outra habilidade que também você pode usar É o Help Hand Ou reforço ali escrito né Em espanhol O que que ele faz? Ele aumenta a velocidade de movimento de um ataque De todos os aliados dentro de uma área Onde eles estiverem próximos ali na área de ação e atuação Ele aumenta Transforma os ataques normais de quem recebe o buff em Buster de ataques No caso do nível 10 cara Ele recebe uma melhoria que também aumenta o dano do ataque básico De todos os que receberam o buff Então assim Todo mundo Fica Mais forte nos seus ataques Com esse buff Da hora né Bem galera O próximo movimento é o movimento Unite Do blisse Ele faz o que? Ele Corre até o aliado E entrega um ovo Nessa corrida Ele empurra todos os inimigos que estão pela frente Ele vai na frente e sai empurrando O aliado recebe um buff No seu atributo de SP ataque E o blisse absorve parte do dano recebido pelo companheiro Nesse caso Ele causa uma habilidade passiva Chamada natural Guri Ou Cura natural Remove Todos os efeitos negativos De blisse E entra em um tempo de recarga Que dura 5 segundos Galera Como o blisse é um personagem de suporte Eu recomendo usar As habilidades que realmente são De suporte Que é o safe guard Né E o help range Ai sim Você vai fortalecer a sua equipe Foca nos buffs que dão força E velocidade Para os seus amigos Deixe a cura Por conta deles E Focando nessas habilidades Vai se dar bem ai Com Com ele Ajudando muito a equipe Que ele se torna um personagem forte Se você souber usar As estratégias corretas Agora eu vou falar para vocês Dos itens Os melhores itens ai No caso Do blisse Cara ó Recomendo Recomendo Que vocês usem Os seguintes itens Como item ativo O eject Eject button Que permite se posicionar melhor E fugir De posições ruins Dentro da batalha Ele vai te ajudar É o melhor Para ele Dentre os itens passivos O de Compartilhar a experiência É indispensável Que vai garantir Os níveis necessários Durante a partida Ele também Dá velocidade E vida Então é um bom item Para ser usado no blisse Que são muito essenciais A velocidade E a vida Do blisse Nos outros dois espaços Você pode variar Entre o Focus Band Ou O Easy Glasses Ou até mesmo O Bud Barrier Você pode focalizar Nesses itens ai Que vão ajudar bastante E para finalizar Galera A nossa Analisezinha A melhor rota Para ir É por cima O jogo Já recomenda Mas o interessante É necessário que você vá com alguém Que seja de ataque Ofensivo Para vocês dois ali Irem trabalhando as zonas E conseguir ganhar experiência E evoluir Mas E no geral Por cima Está sendo mais fácil Só tomar cuidado no comecinho Que é bem mais tranquilo Mais fácil Mas tomar cuidado Com as galeras Que vem Com o povo que vem galera Em cima de você Que ai é complicado Mas é um bom personagem É uma personagem bacana Espero ter ajudado ai Se alguém tivesse com alguma dúvida Como eu falei Aqui é uma análise simplória Só para a gente conhecer O personagem Se vocês quiserem que eu faça De outro personagem Deixa nos comentários ai E não esquece De deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho E marcar todas as notificações Para você receber Todos os nossos conteúdos Não só análises Como as nossas lives E gameplay E muita gameplay rola aqui garujo O canal é de gameplay né Então a gente tem muita gameplay Galera obrigado E até a próxima Valeu Aqui é Crocs Games Fui